Meu nome é Denilson, tenho 25 anos, sou central avante. Sim, sim, muito bom. Acho que vai ajudar bastante essa questão de manipulação também, como ele falou. Acho que deve bater na consciência dos jogadores e ajudar bastante a não fazer. Acho que dá muito certo, sim. Um abraço aí para o sindicato e obrigado pela palestra.